Bom dia, galera! Hoje temos aqui uma novidade diretamente da Alemanha. É o capotrache da Wittner. Wittner! Eles mandaram pra mim aqui dois modelos e é uma marca muito tradicional, uma marca de equipamentos pra música que existe desde 1895. Ou seja, eles têm mais de 100 anos de história. E eles me mandaram dois modelos de capo. Esse que é o mais moderno, que é o modelo 996 deles, e que é um capo super leve, ele é de plástico. Ele é de plástico muito leve, assim. Muito leve mesmo, muito, muito leve. E super fácil de usar. Pra apertar, você aperta nessa extremidade. Ele trava. Pra soltar, você aperta na outra extremidade e ele solta. emborrachado por dentro. Super fácil, então dá pra controlar com uma mão. Prende, solta. Fabricado na Alemanha, made in Germany. E eu achei muito moderno, assim, muito legal. O segundo capo que eles enviaram pra gente é o modelão tradicional deles, da Wittner, que é um modelo de capo que você vê nos filmes de Velho Oeste. É um capo de metal, muito resistente, bem mais pesado do que o outro, ele é mais bruto e basicamente ele funciona da seguinte forma. Você aperta essa alavanca aqui, ele é bem mais duro que o outro também. Aperta essa alavanca pra descer isso aqui e aí você consegue movimentar o capo no seu violão. Vou colocar aqui no meu violão pra vocês terem uma noção que é melhor do que eu tô falando. Então, esse aqui é o modelo 996, super simples de usar. Você vem, aperta naquela extremidade e tá pronto. Pra soltar, aperta nessa extremidade daqui, tá solto. Então, muito fácil, né? Apertou aqui, tá preso, apertou aqui, tá solto. O outro modelo, eu acho demais esse estilão ou de escudo, esse capo, hein, gente? Eu acho muito legal, olha só. Tem um feltro aqui pra proteger, tem essa parte de borracha que você pode trocar. Eu acho muito legal. Então, você tem que colocar ele aqui, aí você dá uma apertada pra poder fechar. Posiciona o capo direitinho onde você quer e solta. Pra movimentar esse capo, aperta e leva ele onde você quer. Ele é um pouquinho mais duro, mas não tem muito mistério, não. Pra soltar, aperta aqui, solta a travinha, tá solto, tira, guarda, tá aí. Muito legal, né? Também, os dois são fabricados na Alemanha. Tudo made in Germany. E aqui tem o site da Wittner, ó. Wittner com dois T's, tracinho, gmbh.de. DE que é, porque é na Alemanha. Muito legal, né? Esse aqui é o modelo 998, que é o mais old school. O site dele está aqui também, pra quem tiver curiosidade. Tudo fabricado na Alemanha. E eles têm uma série de outros produtos pra música. Tem metrônomo. Tem parte de cordas. Tem tripé. Tem tudo. Tem tudo e são produtos de alta qualidade. Tudo fabricado na Alemanha. Não tem nada de China aqui, não. Vale a pena conferir Wittner. Um abraço. Tchau.